Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Pio X, o grande Papa da Eucaristia, mas que nas páginas da história da Igreja é conhecido como aquele Papa que lutou contra o Modernismo. De fato, São Pio X instituiu um juramento anti-modernista, escreveu encíclicas denunciando o Modernismo como sendo uma heresia que era uma espécie de macro-heresia, ou seja, uma heresia que resume todas as outras heresias. Ao ouvir esta notícia, a próxima pergunta que você faz, mas, padre, o que é o Modernismo? Bom, levaria muito tempo aqui para descrever o que é o Modernismo, mas nós poderíamos entender, ter uma noção de Modernismo entendendo o que o Modernismo faz. O Modernismo é uma dessas heresias, ou hoje nós diríamos ideologias, que dilui a Igreja e transforma a Igreja de Cristo em mundo, ou seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, Ele veio para os que eram Seus, mas os Seus os rejeitaram, mas aqueles que aceitaram, que tiveram fé, que se deixaram modificar interiormente por Jesus, Ele fez com que eles fossem filhos de Deus. Então, em dois mil anos de história, o que foi a Igreja? E o que é a Igreja? A Igreja é este Corpo de Cristo que ativamente, missionariamente, com o amor, movido pelo mesmo amor de Cristo, caritas Christi urget nos, esse amor de fazer as pessoas entrarem neste grupo que, infelizmente, é um grupo menor, ou seja, o grupo de quem não rejeitou Jesus, Jesus veio para os seus, no caso aqui, a passagem bíblica se refere ao povo judeu, mas podemos ampliar e compreender que no fundo, no fundo, Jesus veio para todos porque Ele morreu por todos, Jesus tomou o sangue dEle na Cruz por todos, mas somente alguns acolheram e, acolhendo Jesus com fé e mudando de vida, se tornaram filhos de Deus. Então, a Igreja é isto, este pequeno rebanho que, missionariamente, vai pegando as pessoas e trazendo para cá, vai, vai, vai modificando as pessoas e não adianta, nós somos diferentes daquele mundo que está lá, o mundo é egoísta, na Igreja nós amamos porque a caridade de Cristo nos impele, lá fora eles não seguem os mandamentos, na Igreja a gente segue os mandamentos, lá fora eles não creem, nós cremos em Jesus, lá fora eles querem encontrar a sua felicidade nesse mundo, nós sabemos que nós não temos pátria definitiva aqui, que o nosso lugar é no céu, é a nossa pátria, a nossa felicidade, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça aqui nessa terra, ou seja, as diferenças entre um cristão verdadeiro e o mundo são tão imensas que existe um abismo entre nós e somente a caridade missionária é que faz com que nós possamos ir lá e trazer para cá, mudando as pessoas. até aqui, gastei um tempo enorme para dar a você uma noção do que é a Igreja verdadeira livre de modernismo, mas a Igreja modernista quer fazer o contrário, a Igreja modernista quer dizer, não, nós temos que parar de ser intransigentes e nos adaptar, porque, afinal das contas, nós temos que dialogar com as filosofias modernas. Então, aí é que vem os detalhes que nós não temos tempo aqui para analisar, mas os detalhes é que os católicos terminam sendo naturalistas, ou seja, não acreditam no poder da graça, mas acreditam na força do homem de se salvar a si mesmo, indiferentistas religiosos, eu não preciso da Igreja de Cristo, basta qualquer religião salva, a divina Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, já não é tão divino assim, ou seja, é simplesmente um homem com um ideal, os milagres todos sob suspeita, porque nós temos que ser científicos, a Bíblia vai se submeter ao meu escrutínio porque eu vou aceitar o que é da Bíblia e o que não é da Bíblia, a história, ao invés de ser uma história movida para Deus e por Deus, é uma realidade que se transforma cada vez mais e, portanto, não tem rumo e o mundo, o mundo é que é a vida e nesse vitalismo, com essa vida que cresce aqui, nesse mundo, nós seremos felizes. São Pio X viu a tragédia que isso era e que isso estava como um câncer silencioso, corrompendo a vida da Igreja. Por aquilo que eu descrevi, você compreende que esse câncer ainda está ativo, você já entendeu. Houve modificações, aquilo que nós temos hoje na Igreja não pode ser chamado exatamente de modernismo, porque, claro, a víbora, ela se metamorfoseia, ela se adapta e, como um camaleão, muda suas cores, mas o efeito é sempre o mesmo, querer neutralizar a Igreja de Cristo para fazer com que nós fiquemos mundanos, é uma missão ao contrário, ao invés de nós, missionários, transpormos o abismo por caridade a Cristo e trazer as pessoas para cá. Relaxa, você é que tem que se adaptar e ficar com a mentalidade de ir lá. Que São Pio X reze por nós e nos liberte desta miséria. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.